Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o Igor foi avisado pelo advogado que ele não pode estar falando também, tá? Como ele é marido lá, né? Vive junto com a Mable, eles dois moram juntos, vivem juntos. Ele não pode estar falando também, tá? Se ele continuar falando, pode haver sim uma prisão preventiva pra ele, pro Igor. Então, o que que acontece? Em meio a tudo isso, né, gente? Advogado tá alertando, né? Falando o que que tem que ser feito. A melhor coisa nessa hora é ficar calado, esperar a decisão da justiça, né? O que que vai acontecer? Mas Igor não aguentou, gente. Mas ele tá certo, ele tá certo. Às vezes, gente, na vida a gente tem que correr alguns tipos de risco, né? Porque se você for deixar, o que que não vai acontecer? Se você for deixar, as pessoas vão montar em cima de você e fazer tapete, né? E a justiça é lenta, a justiça não tá ali naquele momento, né? Pra ver o que que você tá sofrendo, o que que você tá passando. Então, a pessoa tem que se defender mesmo, né? Tem que se defender. É muito fácil levar alguém preso, né? Sem ter feito nada. O que que a Amable fez pra ir preso? O que que o Igor fez pra ir preso, né? Quem tem que ir preso é a amante, que destruiu a família. A amante que tirou o pai de família de dentro de casa. É ela que tem que ir preso, que é ela acostumada, né? Nessas baladas, nessas coisas da vida aí, né? Não é o Igor e a Amable, não. Esse Zezé não tem um pingo vergonha nessa cara dele, hein? Essa cara enrugada, que o véio à toa, véio babaca, véio miserento, véio excomungado. Esse cara tem que criar vergonha nessa cara dele, ele tem 20 anos mais, não. Esse cara tem que acontecer alguma coisa pra ele, pra ele poder criar vergonha nessa cara dele, esses trupiços, esse despacho de encruziar das três horas da madrugada. Esse é o cão, esse é o cão, junto com aquela demônia, essa demônia dessa Graciele. Na vida de Deus é pra dar tudo errado, nada mais vai andar pra frente, vai ser tudo pra trás. Eu tô revoltada com esse tratamento, o que eles estão fazendo com o Igor? O filho é do Zezé, ela já falou, já deixou bem claro que ela não tem filho, quem que se vira é o Zezé. Então por que que o Zezé não tem amor nos filhos dele? Ele tem amor na amante, por quê? Eu quero que esse véio vá pro esquino dos infernos, esse Zezé. Ela também, né? É igual eu já falei, a pessoa quando é ruim, nem trinca, né? Nem trinca, nem o diabo que é lá, né? Esse excomungado desse Zezé. Tomara que no dia do casamento não dê certo, esse povo tem que andar só pra trás. Os infernos fazendo maldade, fazendo covardia com a amável e com o Igor. Vocês vão pagar, vocês vão pagar. O diabo vai buscar vocês, eu tenho certeza. Bando de lixo nojento. Pra mim você não é nada, Zezé. Pra mim você é um lixo, uma carniça. Pra mim é o pior demônio que tem no mundo, ordinário. Gente, até o próximo vídeo.